Salve, salve pessoal do canal Magias e Previsões. Pessoal, continuando aqui, né, falando sobre ervas. Hoje a gente vai trazer algumas ervas de Xangô, do Orixá Xangô. A gente vai passar quais são as suas funções, seus banhos, também passar o seu uso na medicina aí, na medicina caseira, né, na medicina popular. E antes da gente começar esse vídeo, gente, vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu like, ajude a compartilhar também o vídeo. Lembrando que a gente tá trazendo aí um vídeo por dia, tá ok, falando sobre ervas. Isso mesmo, trazendo as ervas dos Orixás, né, as ervas que a gente passa aqui, né, diariamente, né, nos Jogos de Tarot. Então, se inscreve no canal, se inscreve e ativa as notificações pra você não perder, né, os vídeos que o canal vem trazendo aí diários, tá ok? Pro vídeo não se alongar, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Primeira erva de Xangô, a Levante ou Levante, né, ela é usada, gente, em banhos de cabeça e também em banhos de limpeza, né, de filhos de santo. Também banhos de limpeza pra qualquer pessoa. Lembrando aqui, gente, que banhos de cabeça, né, só deve ser tomado com a orientação correta, tá ok? Se você não tiver orientação, nenhum conhecimento, né, pra isso, pra esse tipo de banho, que é o banho da cabeça aos pés, você não toma. Somente o banho do pescoço pra baixo, tá ok? Na medicina caseira, né, na medicina popular, ela não contém nenhum tipo de uso. Próxima erva é a alfavaca roxa, né, a alfavaca roxa também é usada em banhos de cabeça para filhos de Xangô e também muito utilizada em banhos de limpeza ou descarrego. Na medicina caseira, a alfavaca roxa é utilizado para o emagrecimento. Próxima erva é o angélico ou mil homens, isso mesmo. Ó, ela tem, ela tem utilização, né, na magia do amor como banho, né, pra atração amorosa, né, e o banho de limpeza. Mas é mais utilizado como banho pra atração amorosa. Na medicina caseira, né, ela funciona como, pra combater infecções intestinais, né, e lembrando, as mulheres grávidas não podem usar essa erva como chá. Próxima erva é o aperta ruão, né. Essa erva, gente, é utilizada somente por pais de santo que usam para fazer obrigações de santo. Então, não é qualquer pessoa que pode usar essa erva, tá ok? Na medicina, ela é usada pra lavagens vaginais, tá ok? E corrimentos. Próxima erva é a azedinha, ou trevazedo, né, ou três corações, como é conhecido em alguns lugares. Essa erva, gente, ela não contém muita função dentro da umbana, mas é utilizado, essa erva, para, vamos dizer assim, pra limpeza de ambiente. Ou seja, você pega ela, planta em um vasinho pequeno, porque tem algumas que são pequenas, coloca ali no seu local de trabalho, né, coloca na sua casa pra tá afastando energias negativas. Na medicina, gente, né, ela combate a desenteria e elimina gases, tá ok? Próxima erva é a caferana alumã. Ela é utilizada em banhos de cabeça, né, e também em banhos de descarrego. Funciona na medicina como laxante. Próxima erva é a cavalinho, né, a cavalinha, né, cavalinho não, cavalinha. É utilizada em banhos de cabeça, né, e para limpezas de assentamentos, ou seja, para limpeza de utensílios dos orixás, e também para descarrego, banho de descarrego do pescoço pra baixo, viu, gente? Não possui uso na medicina. Próxima erva é a erva das lavadeiras, ou então o famoso melão de São Caetano. É, ó, em obrigação de cabeça ela não contém nenhum uso, tá ok? Mas ela tem a função de afastar, vamos dizer assim, eguns, ou seja, energias negativas, tá certo? Funciona como um descarrego, vamos assim dizer. Na medicina ela combate o reumatismo, tá ok? A febre também. E é isso aí, é só isso mesmo. Próxima erva é a erva de São João. A erva de São João é utilizada em banhos de cabeça e banhos de descarrego, né? Na medicina ela funciona como tônico, também ajuda no reumatismo. Próxima erva é a erva grossa, ou fumo bravo. É utilizada em banhos de cabeça, né? E também em banhos de energização. Na medicina ela combate a febre, tumores e ajuda em casos de bronquite, ou seja, auxilia na respiração. Próxima erva é a erva de São João. Próxima erva é a erva de São João.